Alô amigos do Ponta Porém Forma, tudo bem com você? Pois é galera, nós estamos aqui no centrão de Ponta Porém, você está vendo aí, estamos aqui na Truque Line Ponta Porém. A Truque Line está aqui atendendo você, em forma de delivery, fazendo a entrega da sua oficina, fazendo a entrega onde você precisa. E estamos aqui com você e vamos mostrar como é que está funcionando as coisas aqui. Tudo bem com a galera aí, tudo bem? Nosso muito obrigado a você, dos nossos seguidores, dos seguidores das redes do Ponta Porém Forma. Nosso muito obrigado a você que nos segue aí no Facebook, a você que nos segue no Instagram e também no YouTube. Nós vamos mostrar aqui para você, estamos aqui na Truque Line, né? Como eu disse, a Truque Line montou um esquema especial de atendimento para você. E esse esquema funciona assim, olha, você precisa de peças aí, peças diesel para caminhões, caminhonetes, veículo diesel? Então entre em contato com a Truque Line, você pode vir aqui, né? O pessoal está aqui, tem algumas portas fechadas, mas tem um local de atendimento especial para você. Você chegando aqui na Truque Line, nós temos aqui já, cumprindo todos os protocolos da vigilância sanitária, olha aí, ó. Álcool gel aqui, temos mais álcool gel aqui. E aí você vem para cá, rapaziada, vai estar aqui para atender você, né? Então vem para cá, para a Truque Line e confira o que nós estamos falando. Ah, você não pode vir aqui, está com alguma dificuldade? Entre em contato com o nosso WhatsApp, o WhatsApp é o 996245119. Você vem aqui, o pessoal vai atender você. Temos aqui protetivo para radiador, temos vários tipos de lubrificantes para você, peças para veículo diesel, acessórios. Olha aí a completa linha de acessórios aqui da Truque Line. E estamos aí, continuamos com a promoção de baterias. Você quer trocar a bateria do seu veículo? Olha aqui, promoção de bateria. Promoção de bateria. Essas baterias estão com preços especiais. Você pode, quer saber o preço? Entre em contato. 996245119. 996245119. Na promoção de bateria. Bateria Estrada da Eliera aqui, né? Nós temos também a bateria Moura. As baterias mais conceituadas do mercado. Olha aí, ó. Bateria Moura também em promoção. Então, é isso aí. Baterias em promoção para você. Além disso, aqui na Truque Line nós contamos com tudo. Tudo que você precisa para o seu veículo, hein? Veículo diesel é aqui, né? Já mostrei para você a sessão de acessórios. Temos correias. Temos aqui também promoção de cuica carreta. Olha aí, legal. Cuica carreta. Atenção você que tem a sua carreta. Precisa da cuica. Olha aí, a cuica carreta está aqui também nessa promoção para você. Temos a promoção de desengripante. Esse desengripante é legal, né? Até na sua casa é bom você ter aqui, né? É um parafuso. É um negócio que não funciona direito. Você quer soltar aí e tal. Olha aí. É o desengripante aqui para você aqui, né? Então, venha para cá. Temos aí para você aqui, olha, limpadores, limpadores. Então, a Truque Line está aqui para atender você com muito carinho. Nesse período de pandemia, o pessoal está atendendo de forma reservada aqui, mas está atendendo. Então, você vem para cá, converse com o pessoal. Ah, não pode vir aqui? Entre em contato com o nosso WhatsApp. O WhatsApp da Truque Line é o 99624519. O endereço é aqui na Marechão Floriano 705. Tem o telefone fixo também para você conversar com a galera aqui. O 3432 2700 e o 3431 9868. Hoje, você pode fazer aí na sua oficina. Você pode entrar em contato com o pessoal aqui. Sem caminhão, como diz a placa lá no fundo, o Brasil para. Então, nós estamos aqui para oferecer o melhor para você, hein? Truque Line, o WhatsApp 99624519. E estamos aí com vários produtos em oferta para você. Como eu disse há pouco, olha aqui, ó. Temos a promoção do desingripante aqui, à vontade. Você pode vir aqui, tendo isso aqui na sua casa. O motor do portão, alguma coisa que você precisa. Passa isso aqui. Para o meu amigo que tem a sua carreta, a promoção em cuica de carreta. Essa promoção está esperando você aqui. E continuamos com a promoção das baterias para você. A Truque Line espera você. Vem para cá. Então, nesse período de pandemia, está fazendo um drive-thru aqui de atendimento. E nós estamos conferindo para você. A Truque Line, na Marechão Floriano 705-99624519. Falou galera, um grande abraço.